A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o impacto da mudança de localização da UPA-SUL, a unidade de pronto atendimento que está sendo transferida de forma gradual do bairro Rio Tavares, em Florianópolis, para o multi-hospital, recém-inaugurado no antigo terminal do aeroporto Ercílio Luz, no bairro Carianos, que fica mais distante da comunidade. A iniciativa de promover a audiência foi do deputado Marquito, que presidiu o debate. A iniciativa foi tomada por conta de um pedido do Conselho Municipal de Saúde e também do movimento UPA-FICA, por conta da manifestação contrária da população perante a retirada da unidade de pronto atendimento da UPA do sul da ilha, que fica ao lado do terminal de integração, um terminal que recebe pessoas de toda a região leste e sul da ilha, um lugar bem posicionado. Eu acho que a população de Florianópolis, ninguém é contra a abertura de um novo equipamento de saúde, mas a comunidade tem reivindicado que para abrir uma nova não precisaria fechar uma antiga. Então que se mantivesse a UPA sul aberta para a transferência e a criação de um novo equipamento e as coisas poderiam caminhar juntas. A audiência pública foi realizada no plenarinho e contou com a presença de vários representantes da comunidade do sul da ilha que criticaram a mudança. Em primeiro lugar, um processo de desrespeito ao poder deliberativo do Conselho de Saúde garantido por lei, já que as decisões de transferência do complexo não foram apreciadas antes das decisões serem tomadas e muito menos deliberadas para que isso ocorresse. Além dos processos de impacto para a população, que a gente se preocupa muito o que pode ocorrer a partir do momento que há o deslocamento para lá e a acessibilidade fica um pouco mais difícil. A gente está tendo vários relatos dos moradores que precisam utilizar a UPA sul e ficam presos no trânsito, principalmente em dias de jogos do Havaí. Esses dias, esse último jogo do Havaí, uma mãe ficou presa com um bebê chorando durante uma hora e meia no trânsito. E isso o comitê UPA sul fica, fala, grita, manifesta, desde o ano passado, quando foi falado que essa decisão ia ser tomada sem escuta dos moradores. A gente tentou falar com o prefeito, tentou reuniões com a secretária de saúde, fizemos manifestações quase todos os meses em frente à UPA sul, fizemos panfletagem. O comitê UPA sul fica, ele é uma reunião de moradores que lutam para ser ouvidos. Vereadores de Florianópolis e várias autoridades da área da saúde também participaram do debate, de forma presencial ou por videoconferência. O gerente de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde, César Andreazzi, compareceu e alegou que a revitalização do atual prédio da UPA no Rio Tavares tem alto custo. E como a UPA funciona 24 horas, a reforma se torna mais difícil. De acordo com ele, a Prefeitura providenciou várias linhas de ônibus para o transporte da população até o multi-hospital. E o movimento na UPA do Rio Tavares já diminuiu. A decisão da mudança da UPA já é um fato, ela já é na Carianos. O que nós temos agora é um equipamento de saúde lá no Rio Tavares, que a possibilidade dele permanecer ou não vai depender da procura da população. O que a gente percebeu que nesses dez primeiros dias foi que o atendimento caiu para um terço do que era atendido antes no Rio Tavares. Hoje não passa de 120 atendimentos por dia nessa da Rio Tavares, em torno de 300 a 350 lá na UPA Sul do Carianos. Um promotor público também acompanhou o debate. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado acompanham o caso. Durante a audiência, o deputado Marquito apurou que a transferência da UPA Sul não foi formalizada junto aos órgãos responsáveis. A partir de agora, o parlamentar pretende levar à Comissão de Saúde todo o conteúdo do debate para que a Assembleia Legislativa continue atuando na defesa de um atendimento de qualidade para a população do sul da ilha. Obrigado. 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 Obrigado.